Tecnologia a favor do campo. Drones estão sendo usados na plantação e na aplicação de defensivos agrícolas. Os equipamentos também estão ajudando o Ministério da Agricultura nos trabalhos de fiscalização. Lá do alto, eles captam cada detalhe da plantação, da colheita ou do manejo da agricultura e da pecuária. Tudo com imagens em alta resolução. Os drones já utilizados na agricultura para aplicação de defensivos e fertilizantes também vão ajudar nas operações de fiscalização da atividade no país. No Paraná, seis equipamentos doados pela Receita Federal têm auxiliados fiscais do Ministério da Agricultura, principalmente na fronteira, em ações como combate ao contrabando de defensivos e de gado, prática muito comum nas regiões sul e centro-oeste. Também fazemos avaliação de campos de produção de sementes legais ou ilegais, quando um campo não está inscrito para ser utilizado. Também fazemos contagem de animais ou acompanhamento de áreas quando temos emergências sanitárias, como no caso das ocorrências suspeitas de febre fitosa, suspeitas de casos de vaca louca, peça suína. O Ministério agora planeja adquirir novos softwares para auxiliar nas medições e nos levantamentos, além de câmeras com tecnologia infravermelha para as fiscalizações noturnas.